O que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa putaria aqui, ó Duvida não, hein? Duvida não, hein? É festa aqui na alta, cada um chega com o texto É festa aqui na alta, cada um chega com o texto Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas, jogou pós, já chegou três Uma e picou no quarto da cela, é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou com minhas seis Com minhas seis, com minhas seis, com minhas seis Vai brincando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelho aqui pro combi, cai de boca no cacete Ajoelho aqui pro combi, cai de boca no cacete Ajoelho aqui pro combi, cai de boca no cacete Ajoelho aqui pro combi pra cacete Entra seco, entra seco e sai molhado Vai teu que dá Vai teu que dá Transcrição e Legendas Pedro Negri